Galerinha, será que você consegue deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho em 5 segundos? 5, 4, 3, 2, 1 Yeah! Você conseguiu! E se você conseguiu, comenta aqui embaixo o hashtag eu consegui Pro vs Noob Haha! Super peixe! Magnifique! A minha experimenta está quase ponta Agora, só falta ver mais alguns detalhes Vamos começar vendo a lua Perfeitamente perfeito Agora, a minha experimenta estará magnifique Franken, você nascerá hoje Hahaha! E eu serei o melhor cientista Magnifique! Agora, é só a gente misturrar isso daqui aqui Mais um pouquinho Perfeito! Isso está magnifique! Hahaha! Agora, é só misturrar na água De acordo com minhas cálculos, é só jogar isso daqui ali E estará tudo pronto Que massa, o Franklin! Perfeito! Agora, é só eu ajustar a voltar E estará tudo magnifique! Em breve, o Franklin irá renascer Hora do desafio! Hora do desafio! Quantos que é cinco vezes oito? Comenta aqui embaixo na descrição! Miau! Oh! Pelas barbas de Mary! Mas o que está acontecendo aqui? Minha laboratória! Não acredito! Oh não! A minha gata me nerva! Ai! Agora eu tenho que dar um pedaço aqui antes que seja tarde demais! Hahahaha! Hahahaha! Droga! A minha laboratoria vai ser destruída! Tenho que sair daqui! Enfim, estou livre! E agora eu posso dominar o mundo! Vou começar a destruir tudo e todos que estiverem na minha frente! Hora do desafio! Vamos ajudar o Noob a derrotar o Cartão Cat! Comenta aqui embaixo quantos que é 25 menos oito! Não! Não! Sai! Por favor! Hahahaha! Olha só! Não adianta fugir de mim! Hahahaha! Essa é a sua realidade! Não! Por favor! Você será meu prisioneiro para sempre! Não! Hahahaha! Você é em toda essa vila! Todos vocês pagarão! E agora quem pode ajudar a gente? Para toda a eternidade! Não! Hahahaha! Não! 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 Ah! 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 Pera! Mas o que foi isso? Ah! Foi só um pesadelo! Ainda bem! Ah! Eu preciso contar um bró! Esse pesadelo foi muito estranho! Ah! Eu estou sentindo que alguma coisa de errado não está certo! Já sei! Eu vou contar um bró esse só e vamos ver o que ele acha! É! Isso mesmo! Tomara que ele seja cuidado! Lá 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 lá! Lá 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 lá! Brá! 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 Abre a porta! Ah! Ah! Mas o que foi Nubi? Três horas da manhã e você está aqui me enchendo o saco! Você não podia esperar ficar de dia não? O que aconteceu? Fala! Ah! Brá! Podemos entrar por favor? Ah! Tá bom! Tá bom! Entra logo! Vai! Você me conta o que aconteceu! Hahahaha! Hahahaha! Vai Nubi! Vai! Conta! Mas antes vai Nubi! Senta ali! Eu vou pegar uma limonada para a gente! Quero ouvir o que você tem para me contar! Tá bom Brá! Tá bom! Ai! Toma Nubi! Pega essa limonada ai e eu vou pegar aqui! Vai! Me conta! O que aconteceu? Ah! Então Brá! Eu estava sonhando que tinha um cachorro bem gigante atrás da gente! E ele prendeu a vila toda e estava querendo fazer a gente escravo! Ah! Mas isso foi só um sonho Nubi! Isso ai não existe! Essas coisas gigantes ai que você está falando! Ai! Eu não sei! Mas eu estou com medo! Ah! Nubi! Pera! O que? Olha lá fora! Mas o que é aquilo? Ai! Era aquilo que eu sonhei! Só que isso ai parece mais um gato ou coelho! Ah! Eu não sei Nubi! Mas isso não é bom! Ah! Eu também acho que ele está vindo! Corre Brá! Já sei Nubi! Vem por aqui! Vamos descer aqui embaixo! Aqui a gente vai estar seguro! Tá bom Brá! Vai! 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 Não adianta correr! Vem se esconder! Eu estou ouvindo vocês! Ah! Nubi! Mas o que é isso? Ai Brá! Eu não sei! Mas fala baixo! Senão ele vai escutar a gente! Era isso que eu sonhei! Só que ele prendeu a vila toda! E a gente não pode deixar que isso aconteça! Ah! Nubi! Pera Brá! Ele está aqui em cima da gente! Ah! Não Nubi! Para de aguentar! Pera! Eu tenho um plano! Olha! Eu tenho um pingareto aqui! Ai! Tá bom Brá! Mas o que a gente vai fazer? Eu não consigo resgatar a vila inteira! Eu já tenho uma ideia! Eu vou escavando e sei lá! Você vai colocando umas tochas para iluminar o caminho! Ok Brá! Eu tenho umas tochas bem aqui! Olha! É isso! Então vai! Vamos logo! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Eu topo! Fica quieto Nubi! Fala baixo! Tá bom! Desculpa! Hora do desafio! Comenta aqui embaixo! Quantos que é 25 vezes 8! Ah! Pronto Nubi! Agora a gente vem reto aqui! Porque de acordo com meus cálculos! A casa do villager é mais ou menos nessa reta! Se eu não me engano! Ok! Pró! Ok! Tá bem atrás de você! Tá! Me segue! Cuidado para não se perder! Tá ok! Tá ok! Ai! Eu acho que eu mantei abaixado! Eu tô com tanto medo daquele... Coisa que eu não sei nem qual é o nome! Levanta Nubi! Para de graça! Vamos logo! Ai! Tá bom! Tá bom! Eu tô bem atrás de você! Nossa! Como você é chata! Para de reclamar Nubi! Antes que eu te deixo pra trás! Ai! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Vamos! Te acordo com meus cálculos! A casa do villager é aqui! É Nubi! Chegamos! Tá ok! Tem escada aí Nubi? Eu tenho! Toma! Pega! Essa daqui é a única que me sobrou! Tá! Isso daí deve servir! Agora! Eu vou colocar a escada aqui! E a gente conversa com o villager! Ok? Ok! Tá Nubi! Então vai! Vamos subir! Ah! Oi! 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 Mas que invasão é essa? Por que você ia entrar na minha casa? Villager! 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 Presta atenção! Tá acontecendo uma coisa aqui muito séria! Tem uma criatura lá fora! Lá na vila! Não sei! É uma coisa meio que gato! Meio coelho! Tá vindo em direção a sua casa! A gente precisa te girar daqui imediatamente! O Nubi teve um sonho e toda a vila foi presa! Preciso que você saia com a gente! Né Nubi? É! Isso aí Villager! O meu sonho foi todo mundo preso e todo mundo virou escravo! Então a gente precisa sair daqui imediatamente! Antes que aquele bicho venha e pegue você! Um bicho gigante! Aqui na vila? É! Isso mesmo! Vamos! Rápido! Oia! 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 Eu tô achando que tudo isso daí é mentira! Eu acho que não tem nada disso daí não hein! Ai! Para de ser fresco Villager! Mentira é coisa nenhuma! Se fosse mentira eu não estaria aqui! Vamos logo! Ok! Então vai! Vamos! Olá amiguinhos! Vamos brincar um pouco! Mas que criatura ou repilote é essa? Pera por mim! Vamos ficar todos juntos! Atenção galera! Ai! Ela é muito feia! Sai correndo! Haha! Vamos rápido Villager! Vamos! Ô gente! Mas agora a gente vai! Salvar o Rei! Ai! Eu tô com medo! É isso aí! Vamos pro Rei Villager! Pera! Vou ficar aqui olhando se ele tá vindo! Ha! De acordo com meus cálculos! O Rei Villager ele fica aqui em cima! É! Exatamente! Noob! Precisamos ser muito rápido! Porque dessa vez! Eu acho que aquela coisa seguiu a gente! Tá ok! Tá ok! Vai Noob! Acorda ele! Tá! Vou te deixar! Rei Villager! Rei Villager! Rei Villager! Oh! Oh! Mas o que é isso? Calma! Rei Villager! Eu vou te explicar! O que vocês estão fazendo na minha casa? Guardas! Guardas! Pegam eles! Hã? Cadê meus guardas? Eu não sei de onde que eles estão! Exatamente! Rei Villager! Você está correndo perigo! Não só você! A vila toda! A gente tá tentando resgatar um por um! Porque tem uma criatura solta lá fora e... O Noob teve um sonho! Que ele prendeu todo mundo! E agora a gente tem que sair daqui! É isso mesmo, Rei Villager! Eu tive um sonho! Todo mundo era escravo! Principalmente o senhor! Eu? Escravo? É! O senhor mesmo! Então por isso a gente precisa sair daqui! Vamos! Tá ok! Tá ok! Agora só falta contactar uma pessoa! Tá ok! Tá bem atrás de você! Oi! Oi! Vamos! Vamos! Eu estou sentindo cheiro de medo! Eu tô ouvindo! Ele tá bem atrás da gente! Corre! Aaaaaah! Olha logo, Norigun! Sai na frente! Não adianta correr! Enfim, olha só que maravilha, esse sistema está perfeitamente perfeito Mas que barulho era essa? Vem debaixo da minha casa, eu vou descobrir quem é que está aqui Anda, apareça! Vamos, o nome está ali na frente Tá bom, está bem aqui Hacker, a vila está sendo atacada por uma criatura Ah, eu sabia, eu sabia De acordo com meus cálculos, isso iria acontecer Mas eu já tenho um plano, viga tranquilo Bro, preciso que você e o Nubie trabalhem em equipe Sim, você vai trazer abóbora Nubie, você traz ferro Ok, pode deixar Eu tenho várias abóboras plantadas atrás da minha casa Vou pegar todas elas Haha, ok, eu também tenho vários ferros Vou pegar ele agora e já encontro com vocês Ok, hey Villager, hey Villager, vocês ficam comigo Vamos fazer uma base protegida É, isso aí Então vamos Ok, proteção é comigo mesmo Eu quero ficar bem protegida, longe dessa criatura Eu também, eu é quem diga Ah, ela está vindo Haha, agora é só eu vir aqui na minha casa e pegar todos os ferros Sorte que eu mineirei ferro hoje pela manhã Agora é só pegar isso daqui Esse daqui também, mais um pouquinho aqui Ah, quer saber? Vou pegar tudo, vai Pronto Agora sim, estou com tudo aqui Lá, 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 lá Haha Ah, agora é só eu colher todas essas abóboras Olha só que maravilha Sorte minha que eu plantei essas abóboras Porque senão agora a gente não teria abóbora Pronto Agora aqui, essa aqui também Prontinho Agora, vamos encontrar o resto do pessoal Tomara que esse plano funcione Será que aquele gato tem medo de abóbora? Sinceramente, não sei o que o Hacker está querendo Pró, Pró, estou aqui já com os ferros Ok, Edu, eu também já estou aqui com a abóbora Vai, vamos nessa então Não vejo a hora de capturar essa criatura Vai, vamos Tá bom, vai, vamos Mas, por onde que é que a gente tem aqui mesmo? Eu já até esqueci Acho que é pra lá Não, Pró, é pra cá Ah, é verdade Perfeito Agora, preste bem atenção Todo minuto é valioso Vocês façam os colegs Eu, o Villager e o Rei Villager Vamos pra dentro da cápsula Esperar vocês Ouviu, né, Noob? Agora vai Vamos fazer dois esses colegs Ok Eu faço os verros E você vem colocando a abóbora Só se for agora Desafio final Quantos que é 25 Vezes 2 Menos 10 Comenta aqui embaixo nos comentários Agora só aqui E mais um aqui Prontinho, Noob Bom trabalho Eu também gostei, Pró Agora vai Vamos soltar pra cápsula Tô bem atrás de você Pronto Conseguimos, Hacker E agora? Tá, perfeito Noob, presta bastante atenção Você vai puxar essa alavanca Essa alavanca tem dispositivo de flecha Quando você puxar Disparará a flecha Distraia o gato pra cá Eu vou bolar um jeito de prender ele Tá ok, então A gente tem que ficar puxando essa alavanca E distrair o gato pra cá Enquanto você pensa Isso Exatamente Tá, mas Hacker E você? Você vai sair lá fora com essa criatura? Eu acho que não seria muito boa a ideia Porque vai que ela te captura E não se preocupe comigo Eu vou voltar bem Isso, perfeito Ele vai estar exatamente onde que eu quero E eu vou conseguir prender aquele gato Eu vou pegar vocês Olha só esses galinhos Realmente não fazem nada Vocês já irão Agora eu vou pegar um gato Mesmo é seu fim Ah, consegui Realmente Meu som vai orar Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Uh! Uh, uh Ha, ha Eu sou pro Eu sou pro Ha, ha O sol vai subir Ha, ha O sol vai subir Eu sou pro Eu sou pro La, 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 la Ura! Eita pessoal , isso foi o� formula hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Galera Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Sério Porque isso pode ajudar Muito, mas muito mesmo aqui no canal, beleza? E se você já gosta de Nube vs Pro E quer receber o próximo, é fácil Basta você vir aqui embaixo E deixar 5 mil likes, galera, sério Porque deixando 5 mil likes, a gente Já traz o próximo pra vocês, beleza? Então, compartilha pra geral Já vem aqui embaixo e explode o botão de like Beleza? Que com 5 mil likes A gente já traz o próximo Nube vs Pro Então, muito obrigado a todos vocês Nos vemos no próximo episódio Nesse mesmo canal Valeu, falows e fui